A CIDADE NO BRASIL Mostre o que você tem Somos desviados da rota Frota aérea da horda Muitas baixas Saufragamos Ilha desconhecida Mas estamos com o peão branco Repito, o peão branco está em segurança Anduin Ataque surpresa Requisitando ajuda Se alguém receber isto Senhor, a sétima frota já foi despachada Mas pode levar semanas até Não há tempo a perder Mandaremos uma pequena força de elite Investigar a nova terra E trazer de volta o meu filho Descansar, soldado Volte às suas tarefas Boa situação Cumpra seu dever, soldado Boa 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 Amém. A última posição da nau capitânia foi logo abaixo de nós. Dá pra ver alguma coisa? Névoa. Só uma névoa densa. Espere. Terra a este bordo. Vejo navios. São embarcações da Horda. Postos de batalha. Decolar. Esvaziam o convés. Todos os seus postos. É hora da guerra. Tchau.